Boa noite a todos. Para quem não me conhece, o José Alfredo, presidente do Valtteri Clube Jukitiba 2012-2013. Gostaria, com muita gratidão e honra, que receba essa moção em nome do Valtteri Clube Jukitiba. Destaco não só o trabalho individual de alguém, e sim o coletivo de todos os companheiros e voluntários e as associações que ajudam os projetos a serem executados em prol do bem social. Eu gostaria apenas de falar duas coisas bem rápidas. A cadeira odontológica, nos dois casos, estão sendo doadas pelo Valtteri, mas as reformas totais para poderem serem instaladas essas cadeiras, padrões de vigilância sanitária ou qualquer outra coisa, serão cumpridas pelas associações de bairro e pelos comerciantes locais. Não serão efetuados pela prefeitura. E, de antemão, o Dr. Ailton se comprometeu a ceder um dia, em um horário oferecido, para estar atendendo gratuitamente, depois de montado essas cadeiras. E outros dentistas, caso possam, eu coloco aqui à disposição as associações para poderem estar fazendo atendimento gratuito para todas, no caso da Associação Jardim dos Palmeiras e nos Justinhos. Fala-se muito em parceria da Câmara. Então, acho que chegou a hora também, aqui, de estar pedindo auxílio a vocês, a casa. Na questão, ano passado, o Valtteri inaugurou, estava presente o Guilherme Dimas, o posto de coleta de leite materno. Este posto de coleta de leite materno foi inaugurado, às pressas, na gestão da Claudete, pelo Valtteri, e ficou fechado e está fechado até hoje. O Valtteri tem uma responsabilidade, porque Valtteri Clube Juquitiba, Itapcirica da Serra e Budas Artes, os parceiros das doações dos equipamentos, todos, e permanece fechado. O HGIS, em primeiro momento, fez várias exigências. Essas exigências foram cumpridas e ficou só da Prefeitura estar reinaugurando, vamos dizer. Então, peço só que vocês também acompanhem esse projeto, porque, caso não vá muito para frente, não temos como manter isso na cidade, porque é uma parceria junto com os outros Valtteri. Então, peço que vocês ajudem a estar colocando em funcionamento uma coisa que já está no local, já está instalado, então é só uma questão de acompanhamento. Eu agradeço a todos, agradeço a todos os vereadores, a todos os italianos, e obrigado. Eu vou só chamar o Gens, para poder dar uma palavra, que Vink é o sócio-fundador do Valtteri Clube Juquitiba.